Floresta, Floresta, Floresta e Pé Os mal amigos São, são, macabar O dia até Quero ver de tempo O esforço de tanto Chega de esse fazer de noção Abaixo a mercantização A vida perfeitão A gente tá pronto pra mudar Quero ver se mais alto É melhor natureza Um tempo Não é do pecado Noanto mais natureza Cultura viva Alô, você é um poder Não é de amor É tempo de justiça Não, pode aumentar o som, só um pra segurar, pode aumentar o som. Quero ver de perto, dois almores, por essa é fé, de esmadamento. Quero agarrar, um tirapé, quero ver de perto, um poder. Por escolher o que mandou, chegadinha se fazer de bom santo. A paz, a mercantilização da vida, a gente tá pronto pra lutar. Por a vida é fato, é da natureza um bem comum. Não é do mercado, é comigo, tá louco, você do poder. Não me leve a mão, é tempo de justiça e social do ambiental. Meu caro, cabeça de prego, aqui no juntei pro teu ex. É hora da apriada, é hora da apriada. É hora da apriada, é hora da apriada. Por essa é pé, de esmadamento.